E tá na hora de encarar a realidade porque ela chegou com os dois pés na porta. A campanha de marketing de Venom 3 foi feita em cima do Null, o grande vilão dos simbiontes e do universo Marvel. As informações de insiders e teorias começaram a surgir aos montes, mas no final do filme foi só aquilo mesmo. O Null quase nem aparece, é um vilão que não consegue se libertar, fica apenas preso mandando seus lacaios fazer o serviço sujo, o que acaba rendendo várias cenas de ação cheias de computação gráfica. O que já era de se esperar desse terceiro filme do Venom, né galera? A gente tá falando do Sony-verso e também da própria franquia desse personagem que é ruim desde o primeiro. Lixo, lixo, super lixo. As promessas e as campanhas e o hype gerado foram apenas uma tentativa ingênua de querer dar vida a uma franquia que não tem mais pra onde ir. E também pra um universo que não tem nexo. Os próprios pós-créditos que apontam para uma coisa futura não tem sentido nenhum. Porque o Null tá falando ali com alguém que a gente não sabe quem é. Tá ficando é doido, é menino? Tá fazendo uma ameaça super genérica falando que vai destruir tudo. E é só isso mesmo. Ah, nossa, eu tô tremendo de medo. E a gente também tem o Barman andando ali pelos escombros pós-explosão. E uma baratinha que indica que o simbionte vai pra algum lugar e vai procurar outro hospedeiro que pode até ser o Barman. Sei lá, não tem sentido nenhum. Hoje eu tô tranquilo. Ou seja, promessas, ganchos que não vão dar em nada. Um suposto vazamento dizia que o título de Homem-Aranha 4 seria King in Black, ou seja, o Rei de Preto. Fazendo uma clara referência ao arco dos quadrinhos em que a gente tem o Knull. O Knull, né? Com o Kamudo como preferido. Mas galera, vamos ser realistas. É claro que isso não vai acontecer. A bilheteria de Venom 3 não tá sendo muito boa. A repercussão tá bem negativa. A crítica nunca gostou desse filme, a nota continua baixa. E embora lá no site Rotten Tomatoes a nota do público seja alta, a repercussão geral é de que o filme é só mais uma produção genérica desse universo bizarro que a Sony insiste em criar de personagens do Homem-Aranha ser o Homem-Aranha. Das duas, uma. Ou é burra ou é sonsa. Como o próprio filme já diz, é Venom a última rodada. Ou seja, essa história com o Tom Hardy, pelo menos, já tá confirmada que tá encerrada. Graças a Deus. E o último anúncio da Sony é o filme do Craven que não parece que vai ser aquelas coisas. Eu, de verdade, acho que vai ser o último prego no caixão do Sony-verso. E eu fico fazendo assim porque não é um Sony-verso. Filmes não se conversam entre si, não tem uma continuidade, não tem uma lógica, é uma bagunça. Parada chata. É, só bagunça. Há quem dica que a Sony decidiu lançar todos esses filmes, né? Madame Téia, Venom 3 e Craven, tudo esse ano, pra entregar os pontos, deixar os personagens com a Marvel e fazer um novo acordo ali que eles vão ter apenas uma parte dos lucros, né? Das bilheterias, enfim, é uma possibilidade. E eu, de verdade, espero que esse seja o canal. Até porque a gente tá no momento perfeito pra Homem-Aranha 4 ser uma história mais urbana. E não uma conexão forçada, bizarra e sem sentido com o universo do Venom, com o Nu. No próprio filme os caras fizeram um retcon, né? Do que acontece, daquele simbionte que é deixado na cena pós-créditos de No Way Home. E por mais que os rumores digam que tem um embate entre a Marvel Studios e a Sony que fazia Homem-Aranha 4 um filme multiversal ou um filme mais urbano, muitos até dizem que o momento pra explorar o multiverso seria agora, por causa da saga do multiverso, dá tranquilamente pra fazer um filme urbano do Homem-Aranha. E depois que ele for lá pro crossover, em Guerras Secretas e pós-soft reboot, eles mantêm o que Homem-Aranha 4 estabeleceu com pequenos acréscimos, como o próprio Miles Morales, que já pode ser introduzido. Então dá facilmente pra fazer acontecer. O que não dá é pra Sony ficar insistindo nesses filmes bizarros. Show de horror! Pra mim já tava claro desde o início que essa ideia não ia dar certo. E anos depois, realmente não deu certo, parece que a Sony não tem mais pra onde ir e vai ter que parar com isso. Enfim, é uma pataquada sem tamanho. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? O que você achou do filme e o que você acha que vai acontecer no futuro? Escreva aí nos comentários.